Se já passou que era velho e tudo novo se fez Eu tenho vida em Jesus outra vez Se já passou que era velho e tudo novo se fez Eu tenho vida em Jesus outra vez Se eu subir, se eu descer Se Ele é por mim, me diz a quem temerei Se eu subir, se eu descer Se Ele é por mim, me diz a quem temerei Vou mergulhar no Teu rio de glória Eu vou correr nos campos de Sião Eu vou buscar só as coisas do alto Eu vou tirar o pé do chão Vou mergulhar no Teu rio de glória Eu vou correr nos campos de Sião Eu vou buscar só as coisas do alto Eu vou tirar o pé do chão Se eu subir, se eu descer Se Ele é por mim, me diz a quem temerei Se eu subir, se eu descer Se Ele é por mim, me diz a quem temerei Vou mergulhar no Teu rio de glória Eu vou correr nos campos de Sião Eu vou buscar só as coisas do alto Eu vou tirar o pé do chão Vou mergulhar no Teu rio de glória Eu vou correr nos campos de Sião Eu vou buscar só as coisas do alto Eu vou tirar o pé do chão Vou mergulhar no Teu rio de glória Eu vou correr nos campos de Sião Eu vou buscar só as coisas do alto Eu vou tirar o pé do chão Vou mergulhar no Teu rio de glória Eu vou correr nos campos de Sião Eu vou buscar só as coisas do alto Eu vou tirar o pé do chão Eu vou tirar o pé do chão O que é isso?